Com o assassinato de Cirlei Freitas, morta a tiros por Rogério Cadori, no jardim de sua casa em Bom Sucesso do Sul, na noite da última terça-feira, já são sete feminicídios na micro-região de Pato Branco este ano. Os números são dos casos registrados pela Delegacia da Mulher Especializada, que cuida das investigações sempre que estes crimes ocorrem. A doutora Keila Mafionetti destacou que a sociedade precisa manter o debate nos casos registrados sob jurisdição da especializada. Todos foram esclarecidos e com os responsáveis presos e colocados à disposição da Justiça. Contabilizado, esse seria o sétimo, mas a gente tem que levar em conta não só os casos consumados, como também os tentados. Todos eles já, com exceção desse que está sendo apurado, todos os outros seis já solucionados, os autores devidamente punidos. O Paraná, infelizmente, tem um dos recordes nacionais de violência contra a mulher. A gente tem que estar sempre falando nisso. Infelizmente, o Paraná hoje é o terceiro maior estado com o maior índice de violência contra a mulher do país. É um recorde que a gente não gostaria de fazer parte, mas, infelizmente, nós fazemos parte desse índice alto de violência contra a mulher. Várias são as questões que levam a esse índice, são questões culturais, questões familiares. Nós vivemos em uma região que é colonizada por famílias mais antigas, onde predomina toda aquela relação de posse, propriedade da mulher dentro do ambiente doméstico. E é uma questão que estamos trabalhando preventivamente também para que se diminua, através de orientação, de prevenção, de trabalhos educativos juntamente à comunidade.